Esta moda do João Pim, foi ele que me ensinou. Cantando desta maneira, tem um tributo que lhe dou. E a gotejo me foi santa, tanta falta que fazia. No campo do alentejo, dava perna quem ouvia. Dava perna quem ouvia. Por a miséria ser tanta, tanta falta que fazia. Água que choveu foi santa. E hoje canto esta moda, à sombra do meu chapéu. Lembrando a nossa amizade, tão longe que estar no céu. E a gotejo me foi santa, tanta falta que fazia. Nos campos do alentejo, dava perna quem ouvia. Dava perna quem ouvia. Por a miséria ser tanta, tanta falta que fazia. Água que choveu foi santa. Água que choveu foi santa. Água que choveu foi santa.